No momento que a gente está escutando muito falar sobre solidariedade, eu recebi o contato do Instituto PEB, que é um instituto que trabalha com adolescentes em situação de vulnerabilidade. Eles também tiveram que suspender as atividades deles, são atividades relacionadas à prática do esporte, mas pensaram numa ação para continuar ajudando a comunidade. O bacana nessa ação que eles criaram é que, além de tentar conseguir verba para a produção de máscaras, que inclusive agora se tornaram obrigatórias, o uso das máscaras, eles pensaram também numa forma de ajudar essa comunidade, oferecendo uma forma de renda para algumas pessoas. Então eles uniram essas duas coisas, levar renda para algumas pessoas nessa comunidade e a produção das máscaras. Vou fazer o seguinte, eu vou marcar eles aqui, eu queria muito que vocês entrassem lá no Instagram deles e conhecessem um pouquinho sobre essa ação. E claro, se possível, ajudar também. Tchau! Tchau! Tchau!